O título da mensagem de hoje é Livre Arbítrio, tem apoio bíblico? Nós temos nos meios evangélicos certos irmãos, conhecidos como predestinalistas, que não aceitam, não admitem que o ser humano possua livre arbítrio. E por isso, não crendo nessa possibilidade de o ser humano ter o livre arbítrio, eles às vezes até ridicularizam aqueles que admitem essa colocação. E nós somos daqueles que admitimos a existência de cada ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus, possua essa capacidade de escolher, determinar aquilo que ele compreende que possa agradar a Deus, como também pode ter um coração endurecido e rejeitar qualquer ensino que venha abrir o caminho para uma aproximação de Deus. Então, a Bíblia tem um texto em 1ª Tessalonicenses 5, 21, que aconselha que examinemos tudo e retenhamos o que é bom. Então, para que haja um entendimento melhor a respeito desse assunto, do livre arbítrio, é necessário que nós nos atenhamos a Bíblia sagrada, porque ela é a nossa bússola, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E começando a examinar a Bíblia a partir do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, No capítulo 3, vamos notar que nossos primeiros pais, porque todos proviemos de Adão e Eva, que ali teve início a exibição ou a manifestação do livre arbítrio. Então, quero apresentar aqui o capítulo 3, lendo agora no livro de Gênesis, que diz o seguinte, Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher a serpente, Do fruto das árvores do jardim, comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis para que não morrais. Então, a mulher vendo que aquele fruto era bonito e que dava sabedoria segundo a orientação da serpente, ela não só tomou do fruto, comeu e deu ao próprio marido, e ele comeu e aí entrou a desobediência do homem em decorrência do livre arbítrio de a mulher poder escolher entre atender a voz de Deus ou atender a voz da serpente. E ela preferiu, então, atender a voz da serpente. E nós lemos na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, em versículo 12, que por um homem entrou o pecado. Pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aí está essa condição que é patente, presente em todo ser humano. E na continuação do exame da Bíblia Sagrada, vamos notar que Deus propôs, em determinadas ocasiões, uma condição para o homem escolher aquilo que à sua vista lhe parecesse melhor, mesmo diante da advertência de Deus, com respeito a certas atitudes que o homem poderia tomar. Exemplo disso, o quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, essa palavra significa repetição de leis, no capítulo 30, no versículo 19 e 20, depois de todo o aconselhamento que Deus deu ao homem, ele fez a seguinte declaração, Os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra vós, de que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora recorreu ao livre-arbítrio do homem. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência depois de ti. Como? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que lhes havia de dar. Então aí está uma proposta que Deus fez ao homem para que Ele pudesse escolher dentro da sua capacidade de resolver dentro do livre-arbítrio. Outro texto bíblico que queremos citar como apoio à nossa posição é Isaías, capítulo 1, versículos 18 a 20. Diz assim o texto bíblico, Vinde, então, e arguime, isto quer dizer, provai-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada. Aí está, porque a boca do Senhor o disse, e a condição hoje para a salvação em Cristo é mediante o livre-arbítrio. Jesus começou a pregar o Evangelho conforme o registro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, e as palavras que Jesus dizia aos seus ouvintes eram Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é que nós estamos pregando hoje? Arrependimento e fé no Evangelho pregado no Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Este é o Evangelho que nós anunciamos. Arrependimento precede a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais no prosseguimento de outros textos que nos afiançam que o homem é responsável pela sua própria salvação, escolhe ou rejeita, nós lemos em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, uma recomendação de Jesus, um aviso de Jesus, um convite de Jesus, dizendo, entrai pela porta estreita. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então, aí está Jesus deixando sua posição. Você escolhe. Caminho estreito, porta estreita, conduz à vida, à salvação. Caminho largo, porta larga, conduz à perdição. Não entre por ela, mas é o homem que vai decidir. E ainda lemos em Marcos 16, versículos 15 e 16, a ordem do Senhor Jesus, e de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Então, está em nós aceitar ou recusar, crer ou não crer. Somos, então, responsáveis. E, finalmente, um texto que é o chamado Textuário da Bíblia Sagrada. É o que está em João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Diz o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. quem crer nele não é condenado. Vou repetir, observe o tempo do verbo. Quem crer nele não é tempo presente. Não diz, não será, mas diz, não é condenado. Mas quem não crer, já está condenado. porquanto não crer no nome do nigente o Filho de Deus. E aí está a sua decisão, meu prezado ouvinte. Você tem responsabilidade porque você tem um livre-arbítrio para escolher ou recusar o que Deus quer, que recomenda para nós. Agora, quando nós tomamos a decisão, então, somos já seguros da salvação que Cristo oferece, como diz Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou repetir, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura declara todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo não será confundido. Ele tem segurança da sua salvação. e que você responde, vou citar para você o último versículo neste momento que está no último livro, no último capítulo e me parece no último versículo, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, o Espírito Santo é igreja composta de pessoas que aceitaram a Cristo estão dizendo para você, vem, quem ouve, você que está ouvindo, diga para outros, vem, e agora o convite final, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus possa abençoá-lo e você não recuse o convite bíblico para a aceitação de Jesus como Salvador e Senhor. Amém.